Olá, turminha! Tudo bem com vocês? Preparado para a nossa aula de arte? Hoje, continuando o tema das formas geométricas, eu trouxe a casa. Vocês vão conhecer uma casa muito engraçada e vão aprender a musiquinha dela. E depois eu vou mostrar como é a minha casa, quais as formas que tem na minha casa e os sons que existem nela. E eu vou querer saber a de vocês. Então eu vou cantar aquela musiquinha para vocês. Era uma casa muito engraçada Não tinha teto, não tinha nada Ninguém podia dormir na rede Porque na casa não tinha parede Ninguém podia fazer pipi Porque pinico não tinha ali Mas era feita com muito esmero Na rua dos bobos número zero Ela é bem bonitinha, não é? Mas não tinha teto, não tinha parede, não tinha chão, não tinha nada. E a casa de vocês? Como que é? Ela tem chão? Ela tem parede? A minha tem. E eu trouxe aqui a minha casa Para vocês verem. Ela é retangular Tem as árvores do lado Tem umas janelas também em retângulo Umas em quadrado E a porta também é retângulo Mas ela não tem o número zero Ela tem o número 440 Está vendo que legal? E a casa de vocês? Como que é? Ela é circular? Ela é quadrada? Ela tem um telhado diferente? Então essa é a nossa atividade A nossa primeira Vocês irão desenhar no caderno de vocês Como é a casa de vocês? Se ela tem um triângulo Que pode ser o telhado? Como que é a porta? Se ela é quadrada? Ela é pequena? Ela é grande? E o que tem do lado da casa de vocês? Tem árvores? Tem cachorro a casa de vocês? Vamos lá? Vamos construir esse desenho? Não se esqueçam de mandar a fotinho Que eu quero conhecer a casa de vocês Ok? Olá, turma Fizeram o desenho da casa de vocês? Hum Agora Com a ajuda de um adulto Vocês irão construir uma cabana Pode usar toalha, lençol Qualquer coisa para criar uma cabana Igual a minha Tenho até visita na minha casa Oi, gente Sou a casa Então Vamos criar Vai gravar um vídeo Ou tirar uma foto bem legal de vocês Na cabana de vocês E mandar para mim Poder olhar e conhecer Tá bom? Até daqui a pouco Tchau Espero vocês construírem a cabana de vocês Tchau Gostaram de fazer a barraca de vocês? E agora que nós já conhecemos a minha casa A sua casa O desenho dela Nós vamos descobrir quais os sons tem dentro de uma casa Quais os sons que tem na sua casa? Conversa com a mamãe para ajudar a pegar alguns objetos E mostrar para mim esses sons que existem Na minha casa tem panela batendo A torneira pingando O chuveiro fazendo Quando está ligado E vários outros sons E fora o meu cachorrinho que late E aí Para a gente explorar esses sons Eu trouxe um amiguinho aqui Vem, chavinho Fala oi para os meus aluninhos E agora eu vou aproveitar ele Para imitar os sons Chavinho, como faz o som da pipoca? E o som do vento? E o som da chuva? E o som do cavalo? Ia! Muito bem Aprenderam alguns sons? Então vocês vão criar os sons E mostrar para a professora Quais os sons que vocês criaram E assim termina a nossa aula de arte Vou ficar aí esperando o vídeo de vocês Para a gente poder aprender mais e mais E até a próxima aula Manu, vai, faz um somzinho aí Ae, agora pega outro Já nem tem mesmo Com rincos familiares Então tem sido muito, muito Então a gente rima Que já vive aí Todo o estado Aqui na região A gente tem aí Quase todas as cidades Como eu faço para saber Os amigos que estão participando Nesse projeto Pelo estado inteiro Nós temos 500 Olha para cá Faz de novo E agora Agora eu vou falar para você Fazer o som dos animais Tá? É cachorro Au, 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 au Gato Miau, miau, miau É, macaco Uá, uá, uá Hum, leão Na minha casa tem conchas Copos E panela Entre outros sons Beijo, pro E o som da água Chuá 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 E o de chuveiro? O trovão vem Não, o do chuveiro E o cachorro? Uau, uau E o gato? Miau E a panela? E a chuva Tchau, tchau